Vou conversar aqui com o meu amigo Marcelo, chega pra cá. Isso, eu vou falar de Japão Fest. Japão Fest chegando, né? Mais uma grande festa tradicional, né? Sim, boa tarde. Vamos, vamos... Japão Fest chegando, hein, todo... Preparando mais um evento, né? 12º ano de Japão Fest. Certo. Marcelo, algumas... Vamos falar então dos principais... Gastronomia, que é uma tradição, né? Isso, é. O setor de gastronomia, ele é bem amplo, né? Nós temos o famoso yakisoba, né? O sorvete frito. O sorvete frito é muito bom também. Então tem espetinho, né? Então várias... Atrações também, realmente... Isso, as atrações, né? Tem o taiko, karaokê, né? A parte de coral, dança, né? Capoeira também, tô vendo aqui, legal. A gente vai ter o pessoal do Projeto Guri também, né? Banda Caranova e também o Murilo Viola, também. Grande parceiro também. Exposições, estandar... Exposições, a parte de ecologia, o Ikebana, né? Tem a oficina também, né? Vai ter a oficina de origami, né? E o Ikebana, né? Isso daí vai ser no sábado. Tem um lançamento do livro, é isso também? A Terra do Sol Nascente? A Terra do Sol Nascente, né? Então acho que a Flávia passou pra vocês toda a programação, né? Grande abraço também a Flávia. A parte cultural. E a gente também tem o Misnikay, né? O Misnikay que já é tradicional, né? O Misnikay, isso. O pessoal fica esperando, né, Marcelo? Isso, exato. Me ajuda a apresentar as garotas, então, por favor? Bom, vamos lá. Eu não decorei o nome de todos. Então vamos lá. Pode vir à frente e se apresentar nome e sobrenome. Pode ser, né, Marcelo? Vamos lá, então. Melhor ainda. E a Ana Mora ainda. Dá uma desfiladinha. Isso. Palmas pra Ana. Ana, é isso? Juliana. Juliana, Juliana, Juliana. Isso. Misnikay 2014. Vamos lá. Pode enganar. Thaís Chemi Hirota Sim. Isso aí. Vamos lá, Thaís. Desfilando pra vocês. Palmas pra Thaís. Mais uma candidata. Amanda na casal. Vamos lá, Amanda. Palmas pra Amanda. Isso aí. Priscila Arissa. Priscila. Vamos lá. Na passarela do Muvuca, Priscila. Vamos lá. Mais uma candidata. Tainá Mayumi Giba. Vamos lá, Tainá. Isso. Palmas pra Tainá. Olha só. Naomi Ota. Naomi, por favor. Isso. Palmas pra Naomi. Isso. Naomi. 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 Vamos lá, Marcelo. Me ajuda aí. Silvia Mayumi Aoki. Vamos lá, Silvia. Na passarela do Muvuca. Palmas pra Silvia. Mais uma candidata ao Miss Niquei 2014. Amanda Yukie. Vamos lá, Amanda. Palmas pra Amanda. Mais uma candidata ao Miss Niquei 2014. Cananda Kussaba. Vamos lá, por favor. Na passarela. Vamos lá. Vamos lá. Mais uma candidata. Miss Niquei 2014. Amanda Mizukawa. Mais uma, Amanda. Por favor. Sempre é uma disputa interna, mas é legal a amizade que eles fazem, né? Sim, é. Todas elas já têm uma grande amizade. Embora são poucos dias de ensaio, né? Elas se conheceram há pouco tempo, mas a gente vê uma harmonia no grupo, né? Então isso é muito legal. Cadê a nossa querida Amanda? Vem pra cá, Amanda. Isso. Palmas pra Amanda, que é atual Miss Niquei 2013. Foi um ano maravilhoso pra você, né, Amanda? Foi maravilhoso. Conta um pouquinho sua história e qual que é a dica que você passa pra elas na hora de desfilar na passarela, tem que ter aquela calma, como é que funciona isso? Tem que ter calma, sorrir bastante. Pra agradar os jurados. Pra agradar. É isso aí. Foi legal pra você esse ano todo? Foi, foi maravilhoso. Eu pude representar a cidade no concurso de São Paulo. Legal. Também gostoso. Parabéns, gente. Parabéns e palmas, né, pra nossa querida aí Miss Niquei 2013. Vai passar a faixa daqui a pouquinho. Marcelo, mais algum detalhe já pra uma festa? Então a gente convida aí toda a população marilhense aí da região pra prestigiar o nosso evento. A região toda vem presente, né? É legal. A gente tem até o pessoal que vem do Paraná, né? Então é legal, né? E é uma festa realmente tradicional pra Marília, né? Sim, com certeza. Nós estamos esperando aí um público aí de 60 mil pessoas, né? Legal. Nesses quatro dias de evento, né? Então já faz parte do calendário aí da cidade, né? Parabéns à organização também do Japan Fest, realmente muito bem organizada. Toda a produção quer mandar um abraço aqui também à Flávia e também à Aline também, acho que tá acompanhando o programa pela NET lá em São Paulo. Ela pediu pra mandar um abraço à Aline também. Grande abraço. Isso, a Aline faz parte da comissão também. Também faz parte, né? Lá de São Paulo ela tá ajudando a gente aqui também. Ela sempre é uma amiga nossa aqui do programa. Tá sempre com a gente, tá? Então convido a todos. Só aproveitando, no domingo nós temos também o Nikkei Kids, que são pras crianças. Mas não é um concurso, tá? As crianças vão só participar, fazem um desfile, uma coreografia e ganham o presente dos nossos patrocinadores. Então no domingo às quatro horas da tarde também a gente tem o Nikkei Kids. Legal, parabéns então aí. Palmas pro nosso querido Marcelo Japan Fest 2014. Tá aqui as candidatas pra vocês. Daqui a pouquinho vamos terminar bem o programa com elas. As candidatas aqui. Bom, deixa eu falar aqui com o meu amigo Carlos Rodrigues. Vem pra cá, Carlinhos Rodrigues da Santa Casa. 85 anos comemoração. Total, né? É isso? Comemoração, é festa. Vamos falar um pouquinho então do que vai ter de agenda. Como é que tá a agenda pra esse aniversário? Eu queria, inicialmente, Gleucio, primeiro agradecer o convite, o apoio que você sempre dá às mobilizações da Santa Casa. Lembrar que a Santa Casa de Marília, o objetivo dela é oferecer saúde à população, é uma unidade hospitalar. Então, festa pra nós é para comemorar os 85 anos e ela é feita com toda, eu vou explicar detalhadamente pra você, mas é feita com muito critério, com muita responsabilidade. Claro. E também tem um grande show, né? Pra finalizar a festa, né? A festa, que na verdade, né, é a festa principal, um dos principais eventos durante esse ano, né? O ano todo nós teremos uma programação muito ampla, mas um dos principais eventos acontece no dia 27 agora de abril, que é o show do cantor Jorge Versilo, né? Vai ser aberto com o show da Rosana Mello. Legal. A Rosana que anima bastante, é daqui da nossa região. E depois o Jorge Versilo, né? E tem no dia 27, né, quer dizer, a festa de verdade começa às 16 horas com Arrastão da Saúde, né, com saída na frente da Endurbi contra o elétrico. Olha que bacana. A animação do grupo de pagode Amigos da Santa Casa, o pessoal do acústico também, né? A Vânia Gomes. Legal. A Vânia. A Vânia, que faz parte da Santa Casa. Exato, que é funcionária, é um grande talento. Então a Vânia, junto com o pessoal do Amigos do Pagode, vão puxar aí o Arrastão da Saúde no dia 27 até o local do evento, que é ali a Avenida das Indústrias, perto do Poupa Tempo, ali entre o Poupa Tempo e a Passarela. É uma grande festa. É uma grande festa. É aniversário, são 85 anos de história, né, da instituição. E no final do ano passado, Gleucio, houve uma reunião, né, e foi composto um comitê. Esse comitê teve a missão, formado por diretores, funcionários, né, membros diversos de diversas áreas da Santa Casa. E houve uma, foram várias reuniões para definir se nós iríamos comemorar esses 85 anos e como nós iríamos comemorar. E aí foi decidido que, sim, merece uma grande festa, né, porém, essa festa tem que ser viabilizada, né, com recursos aí de patrocinadores, né, quer dizer, a finalidade essencial da Santa Casa está preservada, que é, né, atuar aí na assistência médica. Precisa também, né, Carlos? É isso. Esse é o foco, né, Gleucio? Se a gente parasse de fazer saúde para fazer festa, não seria legal. É isso aí. Então, fomos buscar parcerias, né, eu quero registrar nossos agradecimentos aos nossos principais patrocinadores, que é a Logemed, a Unimed, a Uniprime, a Quality São Vale Hotel, né, a White Martins, né, e também o apoio cultural da Prefeitura de Marília, através da Secretaria da Cultura aí, que a Thaís está dando uma força muito grande para a gente. Um grande abraço a Thaís Monteiro. O Wad, a Thaís, o Wad também, o Sérgio, enfim, quer dizer, a gente está tendo todo um apoio aí do município para fazer essa festa. É isso aí. Teremos vários eventos o ano todo. Com certeza. Depois a gente volta para falar de outros, mas dia 27 de abril já fica o convite, 16 horas, Arrastão da Saúde, em frente à Indúrbi, indo para o local do evento, né, e Jorge Versílio no palco às 20 horas. É isso aí. Tem um pouquinho de Jorge Versílio aí, produção. Vamos lá, então. Aniversário da Santa Casa, 85 anos. Parabéns. Vamos lá. Chega de fingir, eu não tenho nada a esconder, a glória e pra valer. Aja o que houver. Não tô nem aí, eu não tô nem aqui, pro que dizem eu quero é ser feliz, e viver pra ti. Pode me abraçar sem medo, pode encostar sua mão na minha. Meu amor, deixa o tempo se arrastar sem fim. Meu amor, não há mal nenhum gostar assim. Oh, meu bem, acredite no final feliz. Meu amor, meu amor. Muito bem. Meu amor, meu amor. Muito bem. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Vamos lá. Simbora mostrar a música de trabalho do Voz Nativa. Vamos lá. Simbora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito bom. Linha. Vamos lá. Linha e mil, ó. Vamos lá. Olha o seu lindo. O melhor rodízio de peixe da cidade é ali no Belízio, bem em frente ao SESI. Pra vocês então, o melhor rodízio é lá no Nê. Pode comer à vontade lá, por minha conta, viu? Tua conta hoje? Hoje é por minha conta, viu, Roberto? Demorou, então. Canta um pouquinho e come um pouquinho. Então faz o seguinte, vamos fazer um negócio. Já que é muvuca, já deixa a bandeja aqui e outra da cerveja do lado. Já mistura ali. É, ué. É isso aí. Música boa, cerveja e o melhor rodízio pra vocês é ali no Belisca, em frente ao César, o nosso amigo Roberto.